3, 4... Os meus sonhos, todos pela janela Pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Diz que em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha jeita Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se a gente estiver aqui comigo do mundo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda crie em mim Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela Pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Diz que em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha jeita Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se a gente estiver aqui comigo do mundo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda crie em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda crie em mim me 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 A CIDADE NO BRASIL